Ela teve o que mereceu. Não me olha com essa cara não, tia, porque você bem conheceu a minha mãe. Manipuladora, cheia de censura, autoritária. Contraria a dona Lúcia era garantia de problema. A gente sempre se defendia, mas... Quem tem força contra uma mulher como a minha mãe? Insensível. Má. Eu não gostava dela. E não me digo por isso porque é impossível você gostar de uma mulher que nunca te amou e sempre te hostilizou. Você também não gostava dela, né? Eu sempre ouvi as brigas de vocês. Ela também te maltratava. Maltratava, né? É verdade que ela roubou meu pai de você? Vocês eram noivos mesmo? Preferia ser seu filho, sabia? Olha, eu acho que ela exagerou naqueles remédios que ela toma pra dormir, se acalmar, sei lá. E a gente não viu nada. Só achamos ela caída no chão e foi isso, eu juro. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora?